Desce, desce, faça, 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 fa Desce, um pipi lá fora, sobe, um pipi lá fora Desce, um pipi lá fora, sobe, um pipi lá fora Sente quica, sente quica, sento em cima da minha pica Sente quica, sente quica Gostoso, gostoso, gostoso Sente quica, sente quica, sento em cima da minha pica Sente quica, sente quica na cabeça da minha pica Vai safado! Olha só como ela faz Desce Faça, faça, faça Sobe, gostosinho Desce com pipi lá dentro Sobe com pipi lá dentro Desce com pipi lá dentro Sobe com pipi lá dentro Desce, gostosinho Desce com pipi lá fora Sobe com pipi lá fora Desce com pipi lá fora Sobe com pipi lá fora Você sente quica, sente quica Senta em cima da minha pica Sente quica, sente quica Gostos, gostos, gostosinho Você sente quica, sente quica Senta em cima da minha pica Sente quica, sente quica Na cabeça da minha pica Faça, faça Desce com pipi lá dentro Sobe com pipi lá dentro Desce com pipi lá fora Sobe com pipi lá fora Sente quica, sente quica Sente em cima da minha pica Sente quica, sente quica Na cabeça da minha pica Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau, tchau